A anomalia magnética do Atlântico Sul, que fica sobre o Brasil, está crescendo. Essa foi a constatação de um relatório publicado pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos em parceria com o Centro Geográfico de Defesa do Reino Unido. O estudo indicou que a extensão do fenômeno que atinge o campo magnético da Terra está ficando maior. Para entender melhor o que é a anomalia, é necessário saber o que é o campo magnético da Terra. Ao redor do planeta, existe um campo magnético gerado na sua maioria no centro do globo. Ele envolve a Terra como uma espécie de bolha e protege a superfície da radiação cósmica e das partículas energéticas que vêm do Sol, além de guiar bússolas e migrações de animais. No entanto, esse campo magnético tem um ponto excepcionalmente fraco que fica localizado sobre a América do Sul e o Sul do Oceano Atlântico. O fenômeno é batizado de Anomalia Magnética do Atlântico Sul. O Brasil é um dos países que fica sob o fenômeno. Mas o que é essa anomalia? Que perigos ela pode oferecer? Segundo a NASA, que monitora o fenômeno de perto, nessa região onde o campo magnético é mais fraco, as partículas de radiação cósmica e ventos solares mergulham mais perto da superfície do que o normal. Ou seja, na área onde está a anomalia, a radiação penetra com maior intensidade se comparado ao restante do campo magnético do planeta. Apesar de não representar um risco direto para os humanos, o fenômeno pode danificar satélites que passam pelo local devido à radiação. Em um mapa do Centro Geográfico de Defesa do Reino Unido, é possível observar pontos brancos que indicam os eventos individuais causados por radiação nos satélites Swarm entre abril de 2014 e agosto de 2019. Nas imagens, é possível observar os pontos brancos se acumularem em grande número na região da anomalia do Atlântico Sul. Especialistas também alertam que a anomalia que atinge o Brasil e outros países da América do Sul também deixa a região mais suscetível a tempestades magnéticas, o que pode afetar equipamentos tecnológicos como computadores de bordo. No relatório das agências norte-americana e britânica, pesquisadores estimam que a área da anomalia aumentou cerca de 7% entre 2020 e 2024. Segundo o estudo, nessa região, a intensidade do campo magnético chega a ser cerca de um terço da média do restante do planeta. E apesar dos cientistas não saberem o motivo exato para a anomalia existir, ela está se aprofundando e se expandindo para o oeste. Alguns estudos ainda indicam que ela deve continuar se expandindo até se dividir em dois núcleos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto